Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider Diretamente do canal Ana Vaga Porque você está com o Ana Vaga, galerinha do bem? Estou no canal certo É isso aí, esse que falou É nosso amigo, nosso locutor O Mano Miguel Vem brincar com a gente Vem, Mano Miguel Vem brincar com a gente Está com nós hoje, galerinha Uma dupla Andrei, que é o Andrei E o Andrei, Andrei o tio Bora, chega, chega, chega Parem de se bater Aí quando for lá Estão baixando o coração, estão ficando com fome Ninguém sabe porque é Mano Miguel, me põe no 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 Game mod Não, eu coloquei o Andrei Game mod Game mod Bota aqui no game mod, zero Aí, ó, já bateram em mim Para Galerinha, é o seguinte Estamos aqui em Paintball Terceiro episódio Não bate em mim, caraca No terceiro episódio, galerinha Está por enquanto Está assim Está o Mano Miguel Com um Esse Andrei aqui Só Andrei Está com um também E o resto não está com nada Eu só estou com um Eu estou com dois, meu amigo Eu ganhei duas partidas Você só teve dois episódios Como é que você ganhou duas partidas? Ah, porque Porque um não valeu Porque um não valeu Vai lá, o primeiro vai o Andrei O tio, ele vai apertar lá no botão Sai daí, Ouse Vai logo, Andrei Vai, Andrei Aperta, Andrei Que é vinho amarelo Ah, eu sou o velho Vai, o tio Vai lá, Ouse Não, aqui você Ah, o verdinho Vai lá, o Mano Miguel Eu sou o último Eu vou ser o azul De novo Liga a minha cor, hein Ah, eu sou o azul, então Vai, devolve lá Para o Ejetor As coisas Não, não vou trocar Não pode trocar Não troca Eu sou o azul de novo Botei Vai lá, devolve as coisas Para o Ejetor Lá, o Mudir Vai logo Para, mano Meu idiota Vai, Andrei Andrei Vai lá no amarelinho Ah, já foi o do verde Vai o outro Andrei Vai lá, o Mano Miguel Mano Miguel Põe de dia lá E tira a chuva, tá? Tá, boy Tá, o oregue? Não Peraí Bom, galerinha É o seguinte É o seguinte Já estamos aqui na plataforma O que foi? Eu tirei a chuva E o cara colocou de novo Você, eu disse que você colocou Não, mas é porque eu mandei o Mano Miguel Gente, pelo amor de Deus Galera É um pouco demorado os episódios de Paintball Porém, são uns episódios muito divertidos E nós vamos lá Vamos começar lá Não é isso? It's over Quem falou foi o Mano Miguel Não é isso, Andrei? É Vamos lá em 5 Em 4 Todo mundo no certo lugar Em 5, 4, 3, 2, 1 e 10 Vamos lá pegar as coisas Vamos lá, galera Eu já tô mitando aqui Já aprendi tudo Eu tô no criativo, Mano Miguel Tira do criativo aqui Já saí A fera saiu Eu tirei você do criativo Alguém me colocou de novo Eu tô ficando irritado, hein Não fui eu Não fui eu não Ó, o Andrei já tá começando a rir, velho Não fui eu Pra que que eu vou colar? Ah, não vou falar em nada E galera, lembrando, velho Se você já tá gostando desse vídeo Não esqueça de deixar o like, Mano Apoia aí no vídeo Vamos lá, pessoal Opa Aqui já é 30 minutos aqui, ó Deixa ele na feta Vamos lá, pessoal Vamos procurar agora essa galerinha Que a gente tá fazendo uma zoada do caramba Treinei pra caramba Vai correr, Jessica Vem cá Vem as balas, nem peguei Se eu correr, você vai conseguir Não, os cara disse que treinou E tipo, morre pra mim Cara, eu tô Gente, eu vou ver se eu tento mitar Nessa oportunidade aqui Tentar mitar nessa oportunidade Vocês viram? Eu tinha sangue ali no chão Nossa Nossa Matei um homem Vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr Vai correr, vai correr Quem é? Homem, eu tô tentando encontrar outro aspecto Silêncio aí, que lixo, velho Pra que tu não tá Nossa, eu tô tentando encontrar outro aspecto Tá dois V1 aqui, hein 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 Tu já perde, macho Tem um cara verde bem perto de mim Caraca, velho Gente, pelo amor de Deus, eu tô morto É o André que tá tira de você, velho Nem eu não Ah, é o Mano Miguel que é vermelho e verde, meu Deus Eu põe ele nesse buraquinho aqui, ó Sai Ah, não, velho Ah, Mano Miguel, põe pra tua tela aí Põe pra tua tela, Mano Miguel Beleza, galera Já tamo aqui na nossa tela e largou tudo Caraca, velho Que lixo, gente Me mataram Não vale, gente Vocês estão de mal comigo Tá lagando já Sai, tio Tá lagando, velho Ah, mas você vai, não vai, velho Velho, põe o sapatinho Mano Miguel, ele é... Ele é... Ele tem um hack de habilidade É barra PT Tipo, acuradada Que agressão Eu só queria te matar É o quê? Eita Ah, seu sapatinho Deixou uma C4 aqui Uma C4 aqui Uma C4 aqui Vai deixar o sapatinho Uma C4 aqui Mano, alguém teleportou Ah, foi o mestre Foi eu, cara Desculpa aí, tá? Alguém colocou uma C4 aqui no chão, velho Foi, alguém Foi Ah, Mano Miguel, e agora? Foi do mestre Spike Caraca, gente Eu tô preso aqui dentro da sala do Mano Miguel Tem uma porta, sabia? É, você tem que botar uma C4 Mano, cadê o André, velho? Vamo lá, eu vou paixarar todo mundo daqui, hein? A gente tá gravando a tela do Mano Miguel E ao mesmo tempo ele gravando a minha tela Qualquer coisa, qualquer novidade Eu estou seguindo aqui agora o It's Ozer Ei, ele tá perto de mim no caso Eu tô te vendo, mas, pai Não sei, cara Obrigado pela dica, Mano Miguel Ah, já sei onde é que ele tá, já Cara, não, gente, não vale Me mataram muito rápido hoje Não fazia nem um minuto que eu tava gravando Ai, caraca, velho Que isso? O cara tá de jeito Ai, cara Eu não sei onde é que você tá, velho Minha área de renderização tá baixa Igual aconteceu Eu te acertei? Não Ah, eu achei o outro André, hein? Acertei de novo Aparece uma bolinha do lado ali, que massa Ai, susto Vamos lá, galerinha, vamos lá Que é a guerra, paintball, paintball guerra Esse é o terceiro episódio Vamos ver quem vai ser o vencedor de hoje O André, como sempre Ele fica muito caladinho E muito escondidinho, cara O tempo todo Ele é safadinho É safadinho, hein? Ah, safado, amarelinho Tô te vendo, hein? Ainda bem que você já morreu Ai, você não pode contar pra ninguém Não é isso, velho? Que chato Caramba Mas foram dois contra a minha pessoa Deu nem tempo de eu respirar hoje, velho Não, velho Pessoal foi Miguel, tava vocês dois contra elas Não, mas você, minha time, me pegou por trás, velho Me deu um monte de tiro Ah, o André ali Ah, o André ali Ah, o amarelinho de bosta Que não mata a minha pessoa Qual é o outro esse amarelo? Cadê o André? Parkour? Parkour? Eu vi uma pessoinha aqui Acertei? Não, não acertou Caraca, eu vi uma bola amarela passando perto do cara vermelho Cala, amor Cadê o outro André? Nossa, que sorte Ai Tô procurando Poxa, caí no parkour, mano Cala, é isso Velho Sai, villager Ah, tão safadinho atrás de mim É, quem que ia ser o ser humano Ah, não adianta correr não, meu Miguel Vamo lá, galera Vamo lá, pelo amor de Deus O que é isso? Vocês só se juntaram pra me matar? Foi? Eita, Preulan Sai daqui o idiota, você é muito lerdo, boy Vai, vai, vai Vai, vai, agora, agora é pau, agora é pau Vai, 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 vai Vai, vai, vai Errou, 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 errou Acertei Estou tão ruim, né? Bom, a briga do verde e o vermelho aqui tá grande, hein, galera Ó, o amarelinho passou ali, hein? O amarelinho correndo se esconder É, se encontrou com o outro Vai, 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 vai Nossa, gente, pelo amor de Deus Ó, os caras contraiam Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O mano, Miguel Levou um combo agora daqueles, velho Eu tô vendo, cara Eu tô narrando aqui Os caras não tem ideia Cadê? O André já fugiu de novo Essa estratégia do André é muito chata, velho É, velho, que isso? Ele te passa o tempo todo em escondido Aí daqui a pouco Ah, o verde e o amarelo estão brigando aqui, ó O verde e o amarelo brigando, hein? Ele tá fugindo, ele tá fugindo Parece que vai morrer Parece que agora não vai escapar Meu Deus do céu, tô sentindo Tá fedendo, tá fedendo O cara já vem atrás de mim Porque você é inimigo, cara Você é o único alvo disponível Vai, vai, bala Bala Nossa, gente, tá frenético aqui a guerra Chegou o mestre do PPP Oh my god Vai! Vídeo, agora são os três, velho Tá muito épico, galera, isso aqui Tá lagando, tá lagando Nossa, tá lagando O Mano Miguel agora levou o combo, hein? Levou o combo Quem vai levar o combo é o combeiro Caraca, vocês não vão se matar, não, velho Quem vai levar o combo é o combeiro Sai daqui, pô Vai, o Ozer tá com raiva do Mano Miguel, velho Por quê, mano? Ele tá perseguindo Eu não sei o que que é isso É raiva de dois episódios seguidos Ah, verdade, velho Dois episódios que o Mano Miguel faz raiva, velho Ai, coelho Ai, parou a minha bala Puta esgrila Acabou, fã, então vem aqui, velho Acabou a bala do Ozer Acabou a bala do Ozer O Mano Miguel tá perseguindo agora, gente Chegou as balas Quem disse que acabou Como é que chegou a bala do Ozer Ah, ele enganou, então Ele blefou, velho Oi Veio um presentinho do Celso aqui, ó É, veio um presentinho do Celso, sim Eu sei dar um... Ah, eu coloquei um breguacinho no chão, verdade Quando eu era do Ozer Vai lá, vai lá, vai lá Cadê o outro Andrei? O outro Andrei tá escondido, velho Como sente? E ele... e ele se encar... Não tem como... Nossa, nossa, agora prendeu, hein Nossa, o Mano Miguel tá na perseguição imoral, velho O Ozer tá levando o tiro Meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô vendo O Mano Miguel parece que tá na vantagem Era pra dar pra ver os corações das galeras Vai lá, vai lá, velho Bom, gente, como eu morri muito cedo Então tá... Ainda não... Não tá nem de noite ainda pra galera Começar a esquentar o negócio Nossa, o Mano Miguel acertou 3 Consegui... 4 de 12 5... 6... 7... Vai morrer, 8 O Mano Miguel levou alguns tiros agora Nossa, nossa Quem morreu? O Mano Miguel matou mais um, velho Nossa, mano... Agora só tem Mano Miguel e Andrei Procura o amarelinho com gelo Vamos procurar, galerinha Vem comigo, galera Vem comigo, galerinha Vamos achar agora Tô com a vontade de ver Não tem medo de matar o Mano Miguel Só que tipo, matar assim Sabe? Caraca, o Itzolz fica escondido Não é o Itzolz Ei! Ele aqui, né? Tô fozinho Mentira que ele tava dentro da casa Tá, não? Tá, não, mano O Mano Miguel tava mentindo Ele tá aqui, mano Aqui, ó Eu acertei ele Olha ali, ó Eita, a guerra começou, gente Pro velho Nossa! Ele ficou preso, velho Ele ficou preso com as... Nossa! Vai, 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 vai Que morreu O Mano Miguel matou geral O Mano Miguel matou geral, galera Pelo amor de Deus O que foi isso? Caraca, ele veio hoje pra arrastar tudo Porque primeiro me mataram Depois matou o Andrei Numa batalha ali De perseguição muito Depois o outro Andrei Ficou lá dentro da casinha Já dentro da própria cova, velho Eu sabia que ele tava dentro Porque eu vi umas balinhas na janela ali E eles esconderam esse filho da mãe Não, sério Eu tô com a vontade de matar o Mano Miguel No meio da parte que eu tava voando Agora não tem mais como Galera, então esse foi Paintball Guerra de hoje Esse é o terceiro episódio O Mano Miguel levou mais uma, cara Então isso foi muito bom Foi muito show Eu espero que vocês tenham gostado Se despede aí, mano, Miguel Da galera Então é isso, galera Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal se vocês gostaram Galera, é nóis Valeu, fui! É isso aí, pessoal Não esqueça que no início dos vídeos Inicia Quando inicia os vídeos Nós temos as nossas redes sociais Nos siga Me siga lá no Facebook Me siga também no Instagram, galera E se quiser também Me adiciona no Skype Pra conversar comigo É um prazer conversar com a minha galera Comenta nos vídeos E vamos bater meta de 20 likes Não é isso aí, ô Itzouzer É isso aí É isso aí, galerinha Deixa eu matar o Mano Miguel É, é, o outro Andrei Cadê o outro Andrei, velho? Ficou triste ele E PWO? PWO, cara Ainda não tá com condição de voltar a PWO Porque, tipo Tá muito difícil de eu gravar Bom, galera Muito obrigado por tudo Não esquece Inscreve no canal se não é inscrito Deixa like E anuncia nosso canal aí Pra toda galerinha que você conhece Até a próxima Nós ficamos por aqui Tchau, galerinha Fui, galera Valeu aí, Dzozer Valeu aí, Andrei e o Tira Até a próxima, pessoal E ful!